O Jovem Gigante Era uma vez um filho de camponeses que não crescia mais do que sete centímetros. Um dia, como era habitual, o pai o levou para passear no campo. Uma forte ventania, entretanto, carregou o pequenino para bem longe, até a porta de um castelo. Ali, um casal de gigantes passou a cuidar do menino, que cresceu rapidamente e ficou enorme. Passados três anos, levaram o rapaz para a floresta. Avistaram uma figueira e determinaram, arranque aquela árvore. O garoto conseguiu, mas com dificuldade. Dois anos depois, porém, voltou à mata e ergueu um jequitibá, como quem tira uma flor do jardim. A partir desse dia, o jovem decidiu sair à procura dos pais. Papai, mamãe, saudade! Mesmo assim, agindo com hospitalidade, os moradores o convidaram para o almoço. Foram servidos um porco, dez quilos de arroz, cinco quilos de feijão e quarenta batatas assadas. Concluída a longa refeição, o moço foi embora cabisbaixo, porque percebeu que seus pais não o reconheciam como verdadeiro filho. No dia seguinte, vagou pelas estradas até encontrar um ferreiro, a quem pediu um emprego de ajudante. Após trabalhar muitas horas na forja, o gigante resolveu buscar outra ocupação. Agradeceu ao artífice, despediu-se e foi embora entristecido. Pouco depois, deparou-se com um fazendeiro, pedindo-lhe um trabalho de camponês. Após bastante tempo lavrando a terra, o jovem resolveu procurar outro serviço. Agradeceu ao agricultor, cumprimentou-o e partiu desolado. Logo ao nascer do sol, achou um padeiro, que o contratou como auxiliar. No dia seguinte, o patrão percebeu algo estranho. Meu filho, por que você está tão triste? Eu era uma criança muito pequena, cabia na palma da mão da minha mãe e meu pai me colocava no bolso para passear no campo. Ao escutar a narrativa, o padeiro se admirou, porque ele conhecia os pais e se lembrava daquele menininho minúsculo. Rapidamente, o dono da padaria pediu que chamassem o casal. Diante do testemunho do padeiro, os pais finalmente acreditaram que ali estava o filho querido, há tanto tempo perdido. A alegria tomou conta de todos, especialmente do jovem gigante. Eles nunca mais se separaram e viveram felizes para sempre. E aí E aí E aí Tchau, tchau.